Ô pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus! Gente, seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal, você que chegou agora, seja muito bem-vindo! É uma honra, é um prazer, é uma satisfação ter você aqui com a gente, muito obrigado, Deus abençoe, muito obrigado pelo joinha que vocês deixam, os comentários que vocês deixam, muito obrigado pelo amor, pelo carinho com a minha casa, pelas dicas, meninas, vocês são ótimas de dicas, o que tem de trem pintado aqui, né, vai ter muita coisa pra casa, quando a gente voltar agora a reforma da casa, né, vai ter muita coisa bacana que vocês estão deixando pra mim, tá bom, gente? Espero que vocês estejam bem, muito obrigado pessoal por tudo, que Deus abençoe! Então hoje é dia de compra na cidade, gente, eu tô indo pra cidade, falta 15 pra uma hora da tarde, tô indo pra cidade agora fazer a compra do mês, vou lá no viver do Seu José, caçar planta pra mim, colocar na minha varanda, tem algumas coisas lá também, gente, que algumas meninas separou pra casa, da loja pra mim, né, eu vou lá ver também, hoje vai ser um vídeo bastante gostoso, tá bem nublado, né, no meu banho, Se você, vocês meninas, você me pede pra mostrar a roupa, né, o meu look do dia, depois eu mostro pra vocês, e, olha, se pudesse virar a câmera aqui, mostrar pra vocês, que gracinha, uns anuzinhos, eu tô indo precisar de mostrar pra vocês a minha estrada aqui. Olha que delícia, gente, ó, tá bem nublado, né, já arrumei minha casa, fiz almoço, almocei, meu esposo tá lá, né, eu vou só pra cidade, né, por causa que os meninos agora trabalham, olha aqui que lugar gostoso, gente, ó, aqui é meu lugar de fazer caminhada todos os dias, eu vou ver lá no asfalto, aí eu vou mostrando pra vocês aqui, que vocês merecem ver coisas bonitas, coisas lindas da roça, né, então o dia que eles recebem, eles vão pra rua fazer compra, comprar comida, né, estocar a comida do mês, é muito bom, gente, agradecendo a Deus, né, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, né, gente, de fazer a nossa compra, de comprar o nosso alimento, né, o Senhor é bom demais na nossa vida, ai de nós se não fosse ele, se não fosse essas misericórdia, né, na nossa vida, olha aqui pra vocês verem, ó, como tá chovendo aqui, tá cheio desses trenzinhos, cheio de água, né, essa curvinha aqui, então sim, bora comigo, bora pra cidade, vamos comprar as coisas pra nós comer durante o mês, né, pra nós fazer as receitas, vamos abastecer o nosso estoque, né, a nossa dispensa, isso é muito bom, gente, e agradecendo a Deus por mais esse mês que tá acabando, né, pela saúde, né, pela prosperidade, por tudo que o Senhor tem feito, então simbora, partiu cidade! Aí, gente, já cheguei aqui, aí eu vou ali naquela loja ali, ó, vou ali acertar uma notinha, né, é uma bolsa, acho que é uma bolsa minha, que tá lá, aí saindo daqui, eu vou ver o que que eu vou fazer, tá bom, e eu vou mostrando pra vocês. Então, gente, cheguei aqui no supermercado Laranjeiras, aqui, ó, a minha lista aqui, ó, o tamanho da lista de quem mora na roça, gente, mas é normal, né, a gente mora na roça, né, a gente tem que comprar as coisas certinhas pra não faltar durante o mês, e ali, ó, tá, cadê ela, gerente? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês que ela, pra vocês aqui de Nova Crixás, ela tem uma ótima promoção pra vocês, então vou virar e vou mostrar pra vocês que é a promoção! Essa daqui é a Micaele, a gerente aqui do supermercado. Pessoal, tem promoção toda semana, é, ótimos preços, e também tem um sorteio de duas motos zero quilômetros, tem essa aqui e a outra ali. Comprando acima de R$40,00 em produtos mancheiros, você ganha um cupom pra concorrer a essa moto, e comprando acima de R$100,00 em qualquer produto do supermercado, você ganha outro cupom pra concorrer a esta moto e mais sete prêmios. Nossa, que legal, Micaele, que são, quais, quais são eles? São uma airfryer, um forno micro-ondas, um forno elétrico, um smartphone Samsung, um fogão de cinco bocas, uma lavadora e uma Smart TV, mais a moto velhinha. Micaele, quando que vai ser esse sorteio? Vai ser realizado no dia 15 de outubro, às duas horas, aqui em frente do supermercado. Gente, olha que legal, ó, além de você ainda estar concorrendo a essa moto, beleza, que linda, novinha, zero quilômetro, olha o tanto de prêmio, gente, olha que bacana, corre aqui no supermercado Laranjeira pra você fazer as suas compras e concorrer, né, Micaele? Aí tá o cupom, né? Isso, aí o cupom. O cupom da promoção. Tá bom, gente? Então simbora as compras, né, Micaele? É, ótimos preços. Então vamos lá, gente, vamos comprar. E aqui, gente, eu preciso de botina, que você sabe que a minha botina tá só pra tequeira. Essa aqui é a 38, eu vou levar uma 38. Eu sei que a 38 fica boa, né? Eu vou levar a 38, gente, que vai ficar bom pra mim. Se eu levar a 36, é o número que eu uso, eu uso 36, né? Mas aí dói a unha e eu compro sempre dois números na frente. Aqui tá o arroz. Ai, eu gosto dessa marca, gente. Deixa eu olhar aqui o Califórnia. Olha, o Califórnia tá 23,99. O arroz Gold tá 22,99. Esse arroz aqui é muito bom, gente, ó. O tio Jorge tá 24,50. Arroz Mônica também, né? Vê qual que eu vou levar aqui. Todo mês eu levo um arroz só, né, que vocês vêm levar. Tem o Pureza também, gente, que tá 24,99. Acho que eu vou levar o Pureza dessa vez. Que ele é um arroz tipo 1, né? Esse arroz é muito bom, branquinho aí, ó. E ele é muito bom também. Vou levar três pacotes dele. Aqui tá a farinha de trigo. Ó, vou levar. Vou pegar dela também. Eu vou pegar quatro pacotes da farinha de trigo, que tá 5 reais cada pacotinho, desde um quilo. Olha, pessoal, aqui tá o feijão que eu gosto. Esse aqui é o Kicaldo, né? Esse aqui é o roxinho. Mês passado eu levei dele. Desse aqui, é o marronzinho também. Nossa, eles são muito bons. Eu vou levar um feijão preto pra gente fazer feijoada. Tio Jorge, né? E feijão. Vou levar o meu feijão de sempre, que é esse aqui, ó. Não tem aquele roxinho, né? Aquele mescladinho. Só tem esse roxinho aqui, ó. Aí eu vou levar quatro pacotes, pessoal. Peguei dois ali, vou pegar mais dois desse aqui mesmo, da Cristal, ó. Vou levar desse aqui, porque ele não tem aquele outro que eu sempre gostei de usar, né? E o açúcar, eu gosto de levar desse grande aqui, gente, ó. Aqui tem 5 quilos. Gosto de levar desse grande, né? Porque a gente que mora longe da cidade, é bom levar um grande. Vou pegar aqui uma farinha de rosca, pra mim fazer empanar alguma coisa, né? E tem lá a farinha também, gente. Eu gosto daquela beijãozinha. Deixa eu ver se tem dela aqui. Não sei se é essa daqui. Farinha de mandioca. Essa daqui é da Itapuranga. Vou levar dessa daqui mesmo. Dessa da Itapuranga, só tá sem o preço ali, né, pessoal? E aqui tá o óleo. Tá 8,25 o litro de óleo aqui. Eu vou pegar também aqui a quantidade que eu levo todo mês, né? Que é o suficiente. E aqui, gente, tá o café. Eu gosto de levar esse aqui, ó. Gosto de levar esse extra forte. Eu levo 1 quilo, né? Tá vendo um pacote desse aqui que tem 500 gramas? Aí eu levo 2, é o suficiente por mês. Vou levar desse aqui, extra forte. Esse aqui é da Ranchero. Nossa, eu gosto muito desse café. Aqui estão os filtros. Eu não preciso mais comprar, que eu ganhei, né? A minha querida amiga me deu ele. Uns filtros. Olha a garrafa, gente. Dessa marca aqui é muito boa. Mas, olha o preço. Essa marca aqui é muito boa. Uniterm. Olha dessa daqui, gente. Que linda. Depois eu vou ver se eu levo a garrafa. Tô precisando de garrafa, gente. Essa aqui também é bonita, né? Mas, eu gostei mais daquela lá, ó. Ou dessa daqui. E aqui, gente, tá o suquinho Saborelli. Laranja e acerola. A gente gosta muito desse aqui, ó. Sabor laranja também, né? E vou levar laranja e acerola. Tá 3 e 10. Vou levar 4 pacotinhos. E agora eu volto aqui nessa prateleira aqui, ó. E vou pegando o que eu preciso. Rapidinho eu faço minha compra, gente. Eu não enrolo muito, não. Olha, esses biscoitinhos não cheiram. Eles são muito bons. Eu vou levar desse biscoito aqui. E dessa... Desse biscoitinho aqui eu queria uma isena. Pra mim fazer receitinho, gente, ó. Vou levar desses dois biscoitos. E aqui, gente, tá os macarrão. Vou pegar um cristal. Então, esse aqui é de 1 quilo. Tá 3,60. E vou levar um picadinho desse aqui, ó. Eu gosto muito desse macarrão. Vamos ver o que eu vou pegar aqui agora. Ah, o molho de tomate. Extrato de tomate, né, gente? Vamos ver qual que eu vou interessar hoje pegar aqui. Eu sempre levo esse elefante. Ele tá 11,99. Vou levar uma lata dessa daqui. Ah, gente, aqui estamos achocolatados. O mês passado eu esqueci de pegar. Vamos ver aqui qual que eu vou levar, né? Em casa é impossível ficar sem, gente. Toma leite. Vamos ver qual que eu vou levar aqui. Esse Nescau tá 9,50. Quantos gramas que ele é? É 370 gramas, né? Deixa eu ver aqui qual que eu quero. Tem muita coisa aqui de achocolatada. Aqui estão as ervilhas e a selética. Eu gosto de levar essa seleta aqui de legumes, gente, ó. E o milho também. É uma mistura, né? O milho que tá embaixo aqui, ó. Nossa, tá 4,70, gente. Quando a gente vai parar, gente, com o preço das coisas? Eles compram caro também, né? Ainda mais a logística pro interior. Nossa, o Deus, é terrível. Ah, aqui tá os polvilhos. Nossa. Deixa eu ver aqui. Aquele polvilho doce ali, ó. Tá 11,50. Esse aqui do Caipira. Vamos ver o valor dos outros. Esse aqui, polvilho doce. Esses aqui estão sem preço, pessoal. Vamos ver esses aqui, né? 13,80. Aquele ali, do Zé, tá 11,99. E aqui tá o fubá. 3,65. E esse aqui tá 2,50. Esse aqui tá bem fininho. Esse aqui é mais fininho, gente, ó. Vou dar desse aqui. Pra dois fubá. Tem aquele mimoso ali também. Esse aqui é o sinhá, né? Esse aqui é o sinhá. Esse aqui é o paulista. E... Ah, eu preciso disso aqui, ó. Flocão. Oh, maravilha. Fazer receitinha, né? Ah, esse aqui, gente, ó. Não, mas esse aqui eu ainda tenho. Não é necessário eu comprar, não. Nem pau-roial. Aqui tem pau-roial, pessoal, ó. Tá 9,85. Ele grandão. E 3,75 menorzinho. Eu preciso disso aqui, ó. Fica abornado. Esse aqui eu levo. Vou levar 2. Esse aqui tá sem preço também. Ah, eu tô precisando também. Sabe do quê, gente? É de sabor. Vamos ver aqui. Papel toalha. Deixa eu ver esse aqui. Esse que eu levei mês passado. Eu não gostei dele, não. Vou levar desse aqui, ó. Vou levar desse aqui. Ah, eu tenho que pegar um vinagre, gente. Vou pegar um de maçã. Vem de hortelã. Vinagre de álcool. Tem que levar um... Levar um de álcool mesmo. Tem que levar um de álcool, gente. Tá 7,90. Aqui tá os cremes de leite. O leite condensado. Tem um tanto ali na frente. Vou ver se aqui eles lá estão na promoção. Aí se não tiver, eu venho aqui e pego desse aqui, ó. Vou precisar de coco ralado. Vê se eu acho aquele coco... Eles são em... Não é ralado. Não passou o nome dele agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, só tem ele ralado mesmo. Esse aqui tá tudo. Tá 3,99. Esse aqui é 3,99. Esse aqui é 5,45, ó. 6,99. Vê aqui qual que eu vou levar. Tem que levar desse aqui, né? Aí eu vou levar uma... Uma safrão. Tem um colorau também, né? Tem um colorau. Eu paro uns colorau, gente. Eu não sou muito fã do colorau, não. Mas eu vou levar pra mim ter em casa, né? É sempre bom ter em casa. Ele tá... Ah, não. Só tem um orégano. Deixa eu ver se tem preço neles. Estão todos sem preço também. Ah, não. Tem aqui, ó. Mas que é outra marca, né? 4,50. Papel higiênico. Folha dupla. Eu vou levar desse aqui, ó. Folha dupla. Deixa eu ver cadê o preço dele. Esse aqui em cima tá R$ 22,50. São 12 bolos. Esse aqui também são 12 bolos. Gente, eu vou pegar a Bombril. Eu falei... É Bombril, mas é esponja de aço. Essa aqui da Bombril tá R$ 2,99. E essa aqui da Solan tá R$ 2,25. Vou levar três dela. Eu gosto dessa bucha aqui, ó. Vem quatro, né? Falta pegar a bucha de banho, né, gente? Eu não peguei ainda, não. Ah, mas ainda não cheguei na perfumaria? Agora, gente, tô na área aqui do produto de limpeza, né? Tem os produtos da IP, detergente. R$ 2,99. Tá R$ 3,00 o detergente. Antigamente, eu comprava detergente. A gente comprava, né? De R$ 1,99. E olha só. As coisas, como é que tá, né? O valor, né, gente? Vou pegar aqui também. Lá em casa, pessoal, eu gosto de trocar as escovas de dente a cada três meses, né? A gente que trabalhou com dentista, eles sempre falavam, né? Esse aqui tá R$ 18,00 cada... Esse kit aqui, ó. Eu gosto daquela extra clean. Aquela macia, né? Essa daqui, ó. A gente tá comprando dessa daqui. Eu tô gostando muito dela, gente, ó. Vamos ver qual que eu... Essa daqui é a macia. Macia. Vou levar dessa daqui. Que eu tô levando todas as vezes, né, que eu compro, eu levo dessa daqui. Eu tô gostando muito dela. Por falta bucha de banho, que é bom dessa daqui, ó. Que ranco macuco mesmo, ó, pessoal. Vou levar duas dessas daqui, ó. Esponja vegetal. Os creme dental. Eu vou levar aqueles que vocês sempre me veem levar, né? Deixa eu ver esse que tá R$ 5,50. Eu tô levando sempre da Colgate, né, gente? Que é bom mudar um pouco, né? Vamos levar dessa vez da Sorriso? Tá R$ 3,70. Agora é hora de a gente pegar o sabonete, pessoal. Eu gostei muito desses aqui, gente, ó. Desses pão molido aqui, ó. Apesar do preço, né? Mas eles... Lá em casa, gente, tem que ser assim, ó. Grande. Comprar pequenininho assim, né? A gente banha muito e a água lá é meia salgada. Vai embora, pessoal. Ah, tô olhando aqui, gente, os cotonetes. Vou levar desse aqui, ó. É bom levar assim também, né, gente? Mas vou levar desse aqui, ó. Não tem preço. Esse aqui é da Cotonete mesmo. Vou levar desse aqui. Desodorante lá em casa ainda tem, faz axila. Então eu gosto muito desse aqui, ó. Ela é muito boa, gente, ó. Aqui os meus preferidos aqui, gente. Shampoo, ó. Esse é shampoo mesmo. É condicionador ou shampoo? Nossa, gente, tem que olhar a hora. Três horas. Eu tenho um compromisso. Ó, eu gosto desse aqui, gente, ó. Esse shampoo aqui. Ele é muito cheiroso. Eu vou levar um dele. Que eu comprei um lá em Goiânia no dia que eu fui. Então eu vou levar só um desse aqui, ó. Esse também não tem preço. Mas ele é R$8,99. Olha a parte aqui, gente, que eu fico... Que eu quase perco o meu juízo. Olha aqui, gente. Olha que lindo. Aí eu pedi ela pra guardar umas pra mim dessa daqui, ó. Olha que bonitinha essas canequinhas. Nossa, eu amei elas. Elas são muito fofinhas. Ó, daquele que eu comprei aquela vez, pessoal, ó. A boleira. Essa aqui é fruteira, né? Eu tava caçando, era uma boleira, gente. Vamos ver se eu acho aqui, né? Olha aqui as vasilhas. Ah, eu pedi minha cunhada pra reservar uma pra mim, gente. É pra pizza, ó. Ela reservou, depois eu pegar com ela lá. Olha aqui pra vocês verem. Vigiderante-derante, né? Tem muitas rabinazinhas pra gente coar café, ó. Eu gosto dessas assim, de alumínio. As minhas já tá bem acabadinhas. Vamos ver aqui. Tem muitas panelas aqui também, ó. Muita coisa bonita, né? Olha isso. E aqui, gente, estão os sabões de barro, ó. Eu gosto muito desse pê. Tem um minuano também, que ele é muito bom. Eu gosto muito do IP, gente. Eu vou levar dois pacotes desses aqui. Ó, desse aqui, ó. Tá sem preço, né? Mas... Ih, o carrinho tá cheio. Compou aqui. Alguém brigou comigo na outra compra, gente. Ficou misturando assim, com coisa de comida. Mas eu não vou pegar dois carrinhos, né? Não tem como. Olha aí. Aí eu vou finalizar a minha compra aqui. E assim que eu terminar, né? Que eu chegar em casa do supermercado, eu vou mostrando pra vocês. Eu mostro pra vocês aquilo que eu comprei. Aí, pessoal, as minhas tá aqui colocando a minha compra no carro pra gente ir embora. Embora não. Tem mais coisa pra me fazer aqui, gente. Eita maravilha de Deus, gente. Olha só. Um pouco da minha compra tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês essas aqui. Depois eu vou mostrar os frios, né? Vou tirar essa tesoura daqui. Pra mostrar. Olha aqui, gente. O que Deus preparou. A condição que nós comprou. Que eu comprei antes lá na cidade, né? Nós não. Eu fui só, né, gente? Assim, eu falo eu porque eu fui lá sozinha. Mas, né? Isso aqui é esforço de muito trabalho, né? Então, vamos lá, gente. Olha isso aqui. Vamos começar aqui pelos arroz, né? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês porque praticamente vocês viram o preço de tudo. Tá bom, gente? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Olha como é que tá a minha varanda. É outro dia. Ontem eu não consegui não porque eu fiquei até tarde na rua esperando a Flavinha. Porque ela vinha comigo, né? Lavei roupa ontem. Isso aqui tudinho. Agora que deu sol, aí vai secar, né? O carro eu deixei aberto ali também. Pra... Vou tampar aqui. Não, tá vendo? Pra entrar sol dentro dele, né? Ontem ele veio baixo, gente, da cidade. Então, vamos lá, pessoal. Dessa vez eu trouxe o arroz pureza. Muitos me perguntam se eu não lavo o arroz pra cozinhar. Eu já compro um arroz branquinho assim, gente, ó. Pra não ter necessidade, tá? Mas, assim, quando dá na telha, né? Eu lavo o arroz sim, viu? Mas é um costume da gente mesmo. Eu peguei três arroz pureza. Peguei um feijão preto tirjorge, dois desse aqui carioca da cristal e um que caldo vermelho. Eu gosto daquele roxo, né? Mas não tinha. Aí eu trouxe quatro. É o suficiente pro mês. Isso aqui que vocês estão vendo é o suficiente pro mês. Pra um mês, gente, aqui na roça, né? E, assim, como vocês veem, a gente recebe visita sempre, né? Olha, aqui tem um quilo de café torrado. Eu trouxe do rancheiro. Eu trouxe esse extra forte, né? Eu gosto desse aqui, gente. Esse extra forte, assim, tipo assim, né? Até economiza mais, porque ele já é mais forte. Então, não precisa colocar tanto pó, né? Na água. E ali, ó. Eu trouxe o açúcar. Dessa marca aqui, ó. Ao vale, né? Cada pacotão desse tem cinco quilos. Então, eu trouxe dez, cinco quilos de açúcar. Eu trouxe quatro trigo cristal. Eu gosto muito desse aqui. Esses que eu compro, gente, é sem fermento. Eles não têm fermento, não. Aí, do macarrão picado, da cristal, eu trouxe esse aqui, né? Picadinho. Eu trouxe dois sazões, porque eu gosto de colocar no peixe e no frango. Tem um pra peixe, mas eu não gosto do gosto dele. Eu gosto desse aqui, ó. Né? Aí, eu peguei e trouxe... Foram cinco pacotinhos. Esse aqui que me fazia uma receita, né? Eu trouxe desse aqui, dessa marca Menina. Eu trouxe um caldo de carne desse grandão. Esse aqui foi quatro e vinte, né? Eu peguei esse sal. Eu trouxe essa farinha de manjoca. Essa aqui da Itapuranga. É uma cidade perto aqui, gente. É Itapuranga. Eu trouxe também esse polvilho aqui. É um quilo, né? Dois quilos de polvilho granulado. Esse aqui é o Bonta. Eu peguei aquele papel toalha lá também, né? Aí, eu trouxe também da Sinhar. Dois fubá. Eu trouxe essa farinha de rosca da Paulista. Eu trouxe essa gelatina aqui, ó. Da Fleissimã. Essa aqui é a Sem Sabor. Para me fazer receitinha, né? Aí, eu peguei também esse flocão da Itapuranga. São as marcas muito boas. A gente gosta aqui, viu? O produto da Itapuranga é muito bom aqui na minha região. Ah, para quem me pergunta, eu sou do interior de Goiânia, viu gente? Eu sou goiana. Eu peguei quatro sucos Saborelli, né? A Flávia gosta demais, gente, suco assim. Ela e o pai dela. Eu não sou muito enxergado, não. Eu gosto demais de suco de laranja, de limão, né? Mas eles gostam, eu comprei para eles, né? Eu peguei óleo. Parece que foram oito óleos. Por quê? Você comprou estando de óleo? Porque a gente faz muita fritura aqui. Peixe, né? É normal. Aqui eu peguei, gente, um vinagre de álcool. Aqui tem uma chocolatada, um toddy. Aqui eu tenho quatro. Leite condensado, é em talaque. Da Piracanjuba eu trouxe quatro também, creme de leite. Eu trouxe bicarbonato, né? Dois bicarbonato. Eu peguei essa linha de pesca. Essa aqui é a 0,62 milímetro. Quer ver com aquelas caranhas agora? Eu não pego elas, né? Eu trouxe chumbada. Eu trouxe anzol para piau. E eu trouxe anzol maior para pegar elas também. Aquelas grandonas lá eu vou pegar para soltar, só para me ver elas. Porque elas estão aqui já tem uns sete anos, né? Eu peguei aqui, ó, esse macarrão também, da Cristal. Ele é de um quilo também, espaguete, né? Aí eu trouxe milho, duas latinhas de milho e duas de legumes, seleta de legumes, né? Aí eu trouxe. A Flavinha gosta muito com batatinha frita. Esse ketchup. Peguei um álcool em fazer sabão líquido. E peguei também, gente, foram quatro, cinco, seis detergentes, né? Da IP. Olha, da IP. Aquela água sanitária aqui, grandona, né? Eu peguei esse shampoo. Darligues, que é dois em um. Não resseca o cabelo e o cheiro dele é maravilhoso. Eu peguei esse Comfort. Ele rende dois litros, né? Buxa. O pessoal fala, é esponja, né? Eu falo, é buxa. A esponja. Aqui vem quatro. Para lavar vasilha. Peguei essa bolacha. É da Mãezena. Vocês viram que eu peguei uma Mabel também. Uma bolacha daquela redondinha. Depois eu mostro para vocês. O Sérgio colocou ela no pote. Aí, peguei essa goiabada. Peguei esse contanete. Peguei duas buxas dessa daqui. Uma eu já coloquei no banheiro, né? Peguei a vela. Eu acho que não tem presco na vela para falar para vocês. Tem, não. Peguei essa de São Francisco aqui. Ela é bem grandona. Essa daqui é a número... Oito velas, trinta e seis gramas, né? É a número oito essa daqui, ó. Né? Eu peguei dois sorrisos. Dois creme dental sorriso. Peguei três pacotinhos de assolã, né? Esponja de aço. Peguei dois pacotes de novecentos gramas cada um. Um de sabão, né? Isso que eu dei ter também. Peguei essa forma de fazer pizza. Olha, ela foi quarenta e dois reais. Aquele pacotão ali de papel higiênico. Peguei essa botina. Que foi cinquenta e oito reais. Essa botina aqui. Isso que dura por um ano. Eu troco de botina... De botina uma vez no ano. Aí eu peguei cebola. Peguei beterraba. Batata. Ó, essa aqui eu não observei. O quanto que eu observo. Peguei também... É um repolho. E peguei também, gente, dez sabonetes. Peguei grande e esses pititinhos assim, né? Comprei. Trouxe da Palmolive. Aí o outro pacote de bolacha, o Sérgio colocou aqui ontem, ó. Aí eles tomaram o café da manhã pra sair. Comer umas bolachinhas. Eu falo é bolacha, mas é rosca, né? Rosquinha. O pessoal fala rosquinha também. E também peguei essa margarina aqui, ó. Essa aqui é a quali cremosa com sal. Essa aqui foi dezoito e quarenta e nove. Deixa eu mostrar aqui pra você. Dezoito e quarenta e nove. Peguei também, gente, esses dois iogurtes naturais. Pra fazer coalhada síria. Peguei essa mussarela, ó. Peguei esse presunto. Um da perdigão. E outro da boia. É isso mesmo? É, né? Peguei dois. Peguei aqui também. Rampelos frangos. Peguei duas coxas. É, coxinha das asas, né? E coxas e sobrecoxa congelada. Peguei também, gente, essa linguiça aqui, ó. Isso aqui é da perdigão, né? Isso aqui é muito boa pra churrasco, ó. Eu gosto de fazer ela assada, né? É, linguiça toscana. Assada com batata. É muito bom. Ah, porque já congelou também. Aí eu trouxe um quilo de carne em pedaços assim, ó. E trouxe também um quilo de carne moída. O Sérgio Fernajão conta um pouquinho. Aí eu peguei essa mandioca. Meu esposo não é pegar a mandioca não, mulher. Aqui tem linguiça aqui também pra fazer receita, gente. E aqui dentro do carro tá o saco de milho das galinhas, né? Que a gente compra milho assim, ó. E o farelo de arroz. É mais ou menos. A gente compra três tipos de produto. Farelo. Esse aqui é o milho. Tem o milho, né? Assim, normal. E tem o farelo de milho, né? Que é o milho triturado. E tem o... E tem um outro produto também de arroz. Que o meu esposo compra pra fazer comida pras galinhas e pros porcos, né? Alguém disse que o meu frango tá magro, gente. Ai, eu queria uma dica. Como se engordar frango caipira, né? Quem cria sabe que eles não são gordos. Eles são bonitos. Viçosos, mas eles não são gordos, né? Então, é um desse aqui por mês. Que eu gasto de milho. E fora o farelo de milho também. E é o outro produto de arroz. Que eu esqueci o nome agora, né? Tô caçando o cupom fiscal aqui, mas a moça não me entregou. Não me entregou, gente. Mas com desconto, nisso aqui tudo que vocês viram, que eu mostrei pra vocês, eu paguei mil e noventa e oito reais. Aquele saco de milho, ele aqui na minha cidade, um saco de milho daquele, ele é noventa e oito reais. Um saco de milho daquele, ele já teve cem reais. Não é muita coisa não, né? Mas alguns centavos, alguns centavos já ajudam, né? No desconto. Eu não achei o cupom fiscal pra mostrar pra vocês. Aquela mocinha, a mocinha lá não me entregou. Mas eu paguei mil e noventa e oito, né? Esse tanto de coisa aqui no supermercado da Aranjeira. Aí, gente, meu exposto tá aqui terminando de tirar o leite. Já tirou o leite aqui da Jessinha? Ó. Deixa eu despejar aqui pra vocês verem, ó. O gato tá ali. Pra finalizar esse vídeo, eu vim cá mostrar, ó. E aqui tem um gato aqui, desesperado pra tomar o leitinho dele. Olha lá, o potinho dele, ó. Aí toda vez meu esposo tem que dar o leitinho pra ele. A gente, cada vaca ele quer. Meu esposo tá falando assim, não, daqui a pouco ele vai beber o leite do dia, não vou levar o leite. Aí ele chama por nome e vem, ó. Aí ele chama a mimosa. Pelo nome da mãe. Aí vem, esse aqui, ó. Ô, meu Deus, quer passar também, pai. Aí, vixi, segura. Ela é grande, gente. Um bezerra desse tamanho tem força demais da conta. Olha que passou, é um por vez. É um boi. É boi, né? É o boizinho, gente. Aí a mãe dele aqui. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu não fui lá no viver de São José dessa vez, né? Dessa vez eu não fui lá, não. Mas eu vou, essa semana, na hora que eu for lá, eu vou mostrar pra vocês. Olha que manhã gostosa, gente. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana para todos vocês.